Aqui no Shopping Lotus, Estúdio 54, jeans, mas é jeans de marca. Aqui ele tem sawari, envia no ônibus, passa cartão? Passa. Tira aqui. Olha aqui, ele tem sawari gente, olha o que é estoque dessa loja. Olha lá, é loja, estoque que não acaba mais. Tem short, tem cintura alta, tudo da moda. Olha aqui, Estúdio 54, como se chama? Abas. Ele passa cartão e envia pelo ônibus. E dá fiscal também, porque ele trabalha com biotipo, sawari, R19, consciência. Gente, você quer um jeans original com marca, é aqui, no Estúdio 51, no Shopping Lotus. Eu achei linda essa loja de jeans. Olha, você vê que shortinho lindo. Olha que tem jaqueta. Olha aqui. Tá morando jeans, 75 essa jaqueta, mas ela é linda. Toda diferenciada. Olha, você vê. Tá vendo? Agora, olha aqui. Tem saia também? Tem saia jeans também. Ali também é seu, aqueles jeans ali? Isso. Nossa. Olha aqui, tem camisa jeans. Olha isso, gente. Eu amei. Então, gente, eu tô apaixonada nessa loja. Olha aqui. E se precisar, eles dão nota pra você. Olha aqui, sawari original. Olha isso. E olha, eles têm Instagram. E também tem o meu lá, que eu sempre deixo pra vocês. O meu é Vandervini. E eles têm Instagram também, que é o... Estudo 54, underline SP. Estudo 54, underline SP. Mas eu vou fazer um stories, eu vou marcar eles lá. Aí vocês vão saber. Pra vocês que me acompanham no meu stories, vocês vão saber. Olha isso. Olha aqui. Vestido lindo. Quanto tá vestido, amigo? Ai, que lindo. Eu tô apaixonada nesse vestido longo. Esse. Esse tá 80. 80, eu curto? 80, bem. Mas é de marca, gente. É muito barato, gente. Isso aqui em shopping é 190 reais. Eu tô apaixonada nessa loja. E jaqueta também tem de todo quanto é tipo. Então, se precisar, você vem aqui. No Shopping Lotus. Eles passam cartão. Eles enviam. Eu vou te fotografar e vou enfiar aqui no meu pastinho do Braz pra vocês. Pode ficar tranquilo. E tem calça colorida também. Cola. Tem. Olha que lindo. Gente, eu não passo aqui. Como é que eu não vi essa loja até hoje? Aqui do lado é outro luxo, galera. E ali do lado é a geração top. Que, infelizmente, eu vou ficar devendo o vídeo de hoje porque já tinha fechado a loja. Porque eu fui fazer lá na Rua Tiers. Ó. Muita Shopping. Gostei. Olha aqui que é estoque. Na mão e numeração você não vai ficar. Tem 46 da Biotipo. Tem plus size aqui. Gente, para tudo que eu quero descer. Olha. Abre essa bermuda, amigo. Foca. Foca no plus size porque as minhas amiguinhas vão adorar. Gente. Olha, pelo título eu duvido. Jeans plus size. É aqui, ó. Na Estúdio 54. Gente, olha que linda essa bermuda. Tem tamanho 50, galera. Tem até 56. Até 56. Você trabalha com o original. Pronto. Você quer uma coisa mais sofisticada, muito mais acabada. Com acabamento melhor. Olha aqui, ó. 48. Tem até 56. Gostaram? Eu amei. Essa loja é muito grande. Passo aqui direto correndo. Nunca preste atenção. Tá vendo? Amei. E envia no ônibus. Correio? Ainda não. Depende da situação. Final do ano não vai dando. Mas janeiro em diante você vai conseguir fazer com eles. Negócio. É só chamar no WhatsApp. Chama aqui no WhatsApp. Com esse número aqui, ó. 970-28-53-17. Mas pode dar um print aí na tela se você quiser. Fockei pra vocês. Mais. E tem Instagram, hein. Estudo 54 Underline. E segue o meu, Wanderwine. Gente, obrigado por assistir. Se inscreve no canal. Você tem comércio? Deixa um comentário aí embaixo se você quiser divulgar sua loja. Ou me chama no Instagram e tá também o WhatsApp. Um beijo. Até daqui a pouco. E boas compras.